Tem uma frase sua que se tornou viral na internet, que é, você diz o seguinte, quando vejo um jovem defendendo a volta dos militares, me vejo fracassado como professor de história. Eu tenho duas hipóteses para alguém defender ilegalmente a volta dos militares, já que a nossa Constituição pressupõe nas suas cláusulas pétreas o Estado de Direito. Qualquer pessoa que ferir o Estado de Direito está cometendo um crime, e um crime contra as cláusulas pétreas da Constituição. Quando eu vejo alguém defendendo a volta dos militares, eu olho para a idade. Se for um jovem, eu me sinto no dever de explicar o que é o arbítrio, o que é a cassação de direitos como habeas corpus, o que foi um AI-5, o que é a tortura de mulheres grávidas, o que é o fim da liberdade de imprensa, o que é a barbárie da concentração de renda durante a ditadura militar. E se for uma pessoa de idade, eu atribuo a falta de memória que a idade pode estar provocando na pessoa. Na verdade, não há como defender eticamente, moralmente, num plano mínimo de humanidade, uma intervenção militar. Nossos problemas foram piorados pela ditadura. É muito importante lembrar que não se deve nunca questionar a democracia, deve-se aperfeiçoá-la. Por uma pessoa não estar funcionando o remédio, não se deve executá-la na Câmara de Gás, mas mudar o remédio, achar algo mais eficaz. É um recado importante para os jovens que viveram sob o regime de direito pós-1985, ou 88, que foi a Constituição. É preciso estudar o que é a barbárie da ditadura, a quantidade enorme de escândalos financeiros, de gente que enriqueceu ilicitamente a cobertada por militares. É preciso insistir nisso, para que as pessoas não fiquem achando que agora é que nós temos esses problemas. É preciso insistir nisso, para que as pessoas não fiquem achando